com um detalhe, tá? Se o réu estiver preso, ele só pode ser citado pessoalmente. Ou seja, se o réu estiver preso, ele só pode ser citado por oficial de justiça. Não se admite citação por hora certa, citação por edital, não se admite nenhuma hipótese de citação de réu preso. Essa prisão pode ser preventiva, temporária ou em consequência de sentença condenatória definitiva. Não interessa a natureza da prisão. Tanto é a prisão de natureza cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, quanto a prisão pena, consequência de sentença condenatória irrecorrível, consequência de sentença condenatória transitar julgado. Se o cara tá preso, o único jeito dele ser citado é pessoalmente. Isso, inclusive, é uma regra do artigo 360 do CPP. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Eu me lembro, 28, 29, por aí, exame 28, exame 29, foi ali, no final da quadra 20, caiu uma situação onde dizia que o réu estava preso, o cara tava sendo processado, não vou me lembrar os estados, então vou criar dois aqui. O cara tava sendo processado de São Paulo e tava preso no Rio, por exemplo. E aí dizia que, como ele estava preso em outro estado, ele foi citado por edital. Isso tá errado. Isso é nulidade. Na resposta à acusação, você já abre o bocão nas preliminares falando dessa nulidade. Se ele tá preso, ele pode estar preso em qualquer local do país, ele só pode ser citado pessoalmente. Pode até ser um procedimento de carta precatória, mas ele só pode ser citado pessoalmente. Qualquer outra forma, qualquer forma de citação fictia, de citação presumida, de réu preso, é inválida. Grave isso. Qualquer outra forma de citação de réu preso, que não seja a citação pessoal, a citação por mandado oficial de justiça e lá atrás do cara, ela é inválida, ela é nula, e você tem que arguir isso em sede de preliminares. Essa é uma regra, pode botar em tela aberta, do artigo 360 do Código de Processo Penal.